Música Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos responder uma tag Eu fui tagueada pela minha amiga Alessandra Cardoso Vou deixar o link da Alessandra Cardoso aqui abaixo E eu não poderia responder Não poderia responder só Mentira Então eu trouxe aqui minhas sobrinhas Lacração, minha filha Carol Então a gente vai responder essa tag O nome da tag é 20 músicas, então cada um vai falar Uma música que gosta, uma música que conhece Eu digo logo que eu não conheço música Conheço muito gospel E eu lembro da música não pelo nome, mas pelo filme Ou pela novela que eu assisti Então a primeira pergunta é Qual é a música favorita? A minha é daquele filme PS Eu Te Amo Qual é a música? Eu não sei o nome da música, eu sei A minha referência é onde foi que eu assisti Onde foi que eu escutei Miro de Justin Timberlis Tem que ser alto pra sair lá Miro de Justin Timberlis Você não liga que é a família toda palhaça assim Puxa o pai Vai Maera A minha é aquela onda de todo mundo Perfeito Sério Sério Dois Qual música você mais odeia? Eu odeio funk Essa música safada Que só tem letra safada Eu odeio Eu odeio Eu odeio Mas eu não odeio Vai lá Olha Sertanejo Enfim Eu odeio aquela música Ai 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 Eu odeio Se não fala alto Não sai no vídeo Ai Ai Três Música que te deixa triste Também não sei o nome da música Mas eu lembro da novela que eu assisti Que era aquela menina lá Cortando o cabelo assim E Todo mundo chorando É a música que Eu não sabia que a música é De uma novela que a menina tinha Câncer Cortava a gala Aquela galega lá Que eu esqueci o nome também Laços de família Não sou muito boa da memória gente Laços de família É isso Vai E você Titanista Titanista A música é do Titanista A música é do Titanista O filme também A música é maravilhosa Eu nem uma Ai Quatro Música que te lembra alguém A música que te lembra alguém Eu esqueci o nome da música Vamos pra rua ali Vamos pra ouvir A música não me lembra de ninguém não Eu esqueci o nome da música Mas como é a música? Não vou cantar não Sei lá Continuando Claro que eu vi depois Música que te deixa feliz Qual é a música que me deixa feliz? Qualquer hino gospel assim Me deixa feliz Porque são música sacra Música Hino bonito Então eu fico feliz Mas assim pra ser que Alegre Alegre Mesmo aqui no Recife Só a vassourinha Eu gosto Eu gosto Seis Música que te lembra um momento específico Eu não tenho música pra cada momento específico Porque eu não sou Corta Não é tema de novela Eu não sou tema de novela Pra quando tá assim Ter uma música específica Eu não tenho não gente Família aqui é doida Música que lembra um momento específico Aquela Ah lembrei de uma Uma gospel Que eu lembro Do meus filhos Quando é pequeno É assim ó Antes mesmo de ter um nome E abrir os meus olhos Então eu me lembro dos meninos novinhos Pequeninhos Porque eles tem um CD com as fotos Fica passando Música que você lembra a letra inteira Quase Um bocado Mãe Tinha uma bem grande Lembro não gente Só o da Arpa Cristã Artigo 57 Eu só lembro da música do Arpa Cristã E evangélica Oito Música que te faz dançar Toda Qual é a que era o Carol Nesse exato momento Tem dois bonecos de Olinda Por trás do celular Que eles estavam dançando Como é? É É espanhol É mais Não sei o nome não Sim é Eu gosto da aquela É Dão tal de Alitaís Hoje eu gosto daquela É Missuana Simi 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 Música que te ajuda a dormir Silence Let it go É o que? Disneleando Let it go Estou dando não para não ficar Até dormir Dez Dez Música que você gosta em segredo Caralho Caralho Você vai te contar não é mais segredo Caralho Justamente Se contar não é mais segredo Então eu vou contar Onze Música Com a qual você se identifica Não foi criada ainda A música a gente olha assim Que está tocando Essa música é minha cara A gente anda assim Juro que está na música Porque quando a gente está andando Que está passando a música Dá a impressão Que a gente está andando Na música Capricorniana É a música É 13 Não 12 Música que você cantava e agora odeia Se você quer subir No meu quintal No meu quintal Tinha um buraquinho Ai meu Deus 13 Música do seu CD preferido Eu gosto de voices Fogo Eu vou passar por lá Vou cantar Eu gosto daquela como é Estética Estética É 14 Música que sabe tocar em algum instrumento Nenhuma Serve pandeiro 15 Música que você gostaria de cantar em público Ixi Carol Que eu tenho vergonha Que eu gostaria ou que eu já cantei Que você quer Gostaria de cantar em público Eu gostaria Mas eu não sei Que é meu Eu vou cantar tudo É que a gente quer Mas cantar não sai A coragem não chega 16 Música que você gosta de ouvir dirigindo Ninguém dirige aqui Só solava nos pratos Solava nos pratos Dirigindo fogão É outra coisa 17 Música da sua infância No meu quintal A minha música da infância é Balão Mágico Super Fantástico No Balão Mágico 18 Música que ninguém imagina que você goste Ninguém imagina que você goste É uma música O que? Artigo 157 Alicia K Noa Noa 19 Música que você quer que toque no seu velório Olha no meu velório pode tocar qualquer uma Não vou estar escutando nem Meu Deus Isso aí Marigou 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 Você toque no meu velório Quando eu morrer pode tocar o que for Não vai tocar ninguém Eu aconso a tocar a vassourinha É 20 Vai 20 É Música que você quer que toque no seu casamento Eu já casei Eu sei E a música foi aquela tradicional A tradicional Pronto Foi essa a música que tocou pra entrar gente Teve outra música não Eu queria Aquela Fim Eu queria Marigou 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 Música que você não veio Mei Diz Que todo mundo Puxo Eu também É Diz Pronto, foi essas 20 perguntas E as meninas que eu vou taguear Eu vou deixar aqui inscrito no box de informações Então vocês vão lá e olham As meninas que estão tagueadas Sorria e aceitando E os pinguins no Malakascar Tchau gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo Tchau